Bom dia gente, ótimo dia para todos, ótimo começo de semana Hoje, segunda-feira, dia 12 de outubro de 2022 Gravando mais um vídeo para vocês, postando como está o clima do tempo aqui no Saloá Hoje o clima está assim, o clima dissolve com poucas nuvens É isso aí pessoal, esse foi o pequeno vídeo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!